Acabou, né? Caramba, caramba, olha o tamanho. Viu como é que tá crescendo? Tá mesmo, hein? O meu tá maior. Nada errado, pô. O meu tá maior, olha só. Dá pra ver em tudo. Ai, gente, tô muito apertada. Sozinho na creche, não? Ô, eu não pedi, cara. Caraca, é grossão, cara. É mesmo, cara, tô grossão mesmo. Olha só. É, realmente, só precisa de dois. É verdade, seca a minha, seca a minha. Muito bom. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai. Ai, está Newer. Ai. 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 Tchau, tchau.